Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não faz como um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer sofrer do meu amor, por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou de um sonho Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Você Amor Com você Eu sou seu dependente Amor Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Que me leve pela vida um coração Como versos pra canção Volto pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor por ela De fazer amor por ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Quando você passa sorrindo Mostra esse olhar atrevido Juro da vontade Juro da vontade de te agarrar Você mexe tanto comigo Põe meu coração em perigo Não sei até quando vou aguentar Qualquer dia eu perco a cabeça Chuta a porta Viro essa mesa Só pra ver de perto No que vai dar Sou capaz de qualquer besteira Por você mulher brasileira Eu já fiz de tudo Pra te ganhar Eu já fiz de tudo pra te ganhar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Quando no andar você dança É meu coração que balança Junto com seu corpo vai meu olhar Em qualquer lugar Em qualquer lugar que eu te vejo Arrastando tantos desejos O ciúme vem pra me machucar Qualquer dia Qualquer dia eu perco a cabeça Deixa eu te amar 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 Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me lovinha Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Quis pra ela parecer Faz saudade Que se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Vossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Pedra